E quando fizer ele morre derruba O sal dos roqueiros que tem de cair Fazendo a limpeza de dentro de casa Soltando pra fora o que tem de sair Fazendo o canto nativo da terra E contará pra todos o que já sofreu Como um furacão vindo pra redimir Ele quer assumir o lugar que é seu Vento Norte, professor Vento Norte, tradutor Justiceiro, perdido, ensino, liberto Essa terra carente de paz e amor Vento Norte, professor Vento Norte, tradutor Vento Norte, tradutor Justiceiro, perdido, ensino, liberto Essa terra carente de paz e amor Vento Norte, tradutor Demais, Cleitinha Essa galera tá meio fraquinha Vamos cantar, vamos dançar Vamos descozar o braço Vamos tirar a pontinha na cadeira Vocês estão aqui de lado E dançar com o peraí Vento Norte, só pra você curtir Vento Norte, tradutor Garotinha, garotinha Garotinha, muito tempo Estou de olho no teu sorriso Te vaquero, te vaquero, te vaquero E não consigo me dar contigo Garotinha, garotinha Muito tempo Estou de olho no teu sorriso Te vaquero, te vaquero, te vaquero E não consigo me dar contigo Uma noite ou talvez pela praça Um bate-papo no portão da sua casa Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer uma festa pra ficar contigo Garotinha, garotinha, garotinha O povo me vacina, teu sorriso é lindo Garotinha, garotinha O sol vem na minha espécie, eu te dou carinho Garotinha, garotinha Eu vou fazer uma festa pra ficar contigo Garotinha, garotinha Garotinha, garotinha É um beijo nosso, meu filho São Pedro Alba, assalvo, caro Viva! O povo me volta talvez pela praça Um bate-papo no portão da sua casa Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer uma festa pra ficar contigo Garotinha, garotinha, garotinha Garotinha, garotinha O sol vem na minha espécie, eu te dou carinho Garotinha, garotinha Eu vou fazer uma festa pra ficar contigo Garotinha, garotinha O povo me vacina, teu sorriso é lindo Garotinha, garotinha O sol vem na minha espécie, eu te dou carinho Garotinha, garotinha Eu vou fazer uma festa pra ficar contigo Garotinha, garotinha Garotinha Ai, 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 ai Música Enquanto o amor chega a ser desta maneira, a gente me leva em conta. O amor se parece igual a flores flores e o sol descomporta. Enquanto o amor chega a ser desta maneira, a gente me leva em conta. O amor se parece igual a flores flores e o sol descomporta. Música O cavalo já não trabalha por esta velha empresária. O amor se não me encontra que o coração abraçado. Quando lhe solta as rédeas, é um cavalo disparado. Música E se um irmão terça e um cavalo velho que existe, Parece um cavalo novo que nunca deu bola bem. Esquece seu castigo e o próximo é santinho. Música Adeus meu cavalo velho, tua pão pra dar dor. Deixar meu cavalo novo, que existe amor. De dinheiro, a sonhada, cavalo novo faz amor. Toda hora não se cansa como o velho que cansou. Filho de cavalo velho, toda hora faz amor. Filho de cavalo velho, toda hora faz amor. Filho de cavalo velho, toda hora faz amor.